Como dizia Paulo, a graça e a paz, meus queridos irmãos, sejam bem-vindos ao podcast Centralize-se. A Igreja de Cristo Jesus é você. Faça agora mesmo o movimento dos três seis. Curtir, comentar, compartilhar, pra YouTube entender que isso aqui é muito importante e espalhar pra mais e mais pessoas. Solta a vinheta! Vai! Centralize-se Podcast com Rafa TX Muito bem, pessoal! Hoje temos uma convidada muito especial aqui no podcast Centralize-se. Mas antes, tenho um recado aqui pra você sobre voluntariado na igreja, seguindo a nossa série sobre voluntariado, falando sobre proatividade, integridade e excelência no exercício do voluntariado. Olha só! Deus ama e cuida dos necessitados por nosso intermédio. Consequentemente, quando somos voluntários, o fazemos com humildade. Sabemos que estamos trabalhando com aqueles que Deus ama. Então, quando estamos exercendo voluntariado, abençoando vidas, estamos também adorando ao Deus Todo-Poderoso. Deus deseja que sejamos voluntários porque Ele nos abençoou com dons e talentos para beneficiar outras pessoas. Deus quer que sejamos voluntários porque Ele nos fez para esse propósito antes que percebêssemos. Bom, vamos à nossa convidada muito especial. Ela é mãe, filha, esposa e é membro da Igreja Batista Central. Nada mais, nada menos que irmã Daíse! Seja bem-vinda, querida Daíse! Obrigada, Rafa! Muito bom estar aqui no seu podcast, Centralize-se. No nosso, no nosso, no nosso! É um prazer, Rafa! Vamos lá! Bom, a Daíse, ela frequenta a Igreja Batista Central, é parte desse corpo. Tem quanto tempo, Daíse, mais ou menos, que você frequenta a Igreja? Eu estou aqui na Central desde 2013, Rafa. 2013. Como foi que começou a sua afinidade com o Ministério de Arte, esse que você participa? Como foi que começou? Rafa, eu, desde criança, sempre gostei muito de dança. Eu tenho uma tia, né, que quando eu criança, ela estava estudando balé na Ufiba. E, por saber disso, uma criança, eu fiquei encantada, apaixonada e queria entrar nesse universo. Mas aqui em Feira de Santana, tinha pouquíssimas escolas e as que tinham eram caras. E meus pais, naquele momento, não podiam custear essas aulas pra mim. Então, foi aquele sonho de criança que ficou aqui guardadinho no coração. E, aos 15 anos, quando eu me converti, 14 pra 15 anos, quando eu me converti, eu vi na Igreja o Ministério de Arte e eu, o Ministério de Dança. Naquela época, não tinha ainda dança no louvor, não tinha essa liberdade que nós temos hoje, mas tinha um grupo de coreografia. E aquilo ali me despertou e teve a oportunidade, né, naquele momento, o primeiro momento de fazer uma aula de dança, uma aula de balé. Sim. E foi a partir daí que começou o meu chamado, assim, na área de dança na igreja. De dança. Agora, uma coisa que eu estava até comentando com o pessoal. A dança, antigamente, era bem limitada, né, Day? Hoje tem uma liberdade maior de passos. De passos e de ritmos, né? Hoje, nós, graças a Deus, dançamos vários ritmos e sabemos que todos eles louvam e adoram o Senhor. Antigamente, eram louvores bem tradicionais da harpa cristã e era só levantando o braço, baixando, indo pra frente e voltando. Era uma coisa mais rígida, né? E era também a criatividade da época. Sim, sim, o que nos permitia ali naquele momento e a gente aproveitava com todas as forças aquilo que a gente tinha. Ah, bacana. Se tratando do Ministério de Arte da Igreja, explica pra nossa audiência, pra as pessoas, inclusive, que estão entrando no Ministério agora e também pra os membros da igreja, né, os inscritos do nosso canal, o que é que significa MIA? O que é MIA? É, o Ministério, né, Missões Integradas com Artes. Nós englobamos todo o trabalho de arte na igreja, dança, teatro. Se você gosta de dançar, gosta de teatro, você tem a oportunidade não só apenas de dançar, de atuar, mas de aprender, porque no nosso Ministério nós temos cursos, né, que oferecem capacitação também. Nós temos o Realizarte com oficinas de dança, várias modalidades, mas tá de crianças mesmo. Temos também o Sim Excelência, né, o Sim Excelência que é um curso de para-ministros de artes, e então tem a parte teórica, uma parte espiritual que a gente aprende da Bíblia, aprende também sobre organização, liderança, tudo com relação ao serviço e ao Ministério de Artes e dança mesmo, a gente aprende, e tem também a parte prática que a gente aprende, sobre cenografia, sobre figurino, sobre maquiagem. Então, e a dança em si mesmo, nós experimentamos muitas modalidades também ali no Sim Excelência. Temos a oficina de teatro, né, Rafa? Olha só! E é também maravilhoso, uma oportunidade, inclusive, é uma oficina que todos os anos nós não temos apenas pessoas aqui da igreja fazendo, é aberto a toda comunidade de Ferenci, então muitas pessoas conhecem, tem a oportunidade de conhecer a igreja, o nosso trabalho também através desses cursos, né, o Realizarte, o Sim Excelência, e também a oficina de artes. Agora, você falou uma parte muito importante do Ministério, que é a capacitação. Aí eu abro um parênteses aqui, porque tem a capacitação interna e a capacitação externa. A capacitação interna, temos aqui o curso, né, como você falou, Sim Excelência, não só específico, algumas disciplinas específicas para dança, mas também disciplinas que partem muito para o lado espiritual do artista, né, isso? E, inclusive, né, já eu tenho a oportunidade também, falar aqui da parte que me cabe, tenho a oportunidade de também ser um facilitador desse curso, né, eu não ia fazer uma série de voluntariado aqui sem exercer o voluntariado, né? Verdade. E, nesse curso, tem uma disciplina muito interessante que eu queria que tu comentasse um pouquinho, que é o panorama bíblico. Isso. Nós entendemos que, como ministros de dança e de arte, nós não somos chamados apenas a dançar, mas, enquanto estamos ali no altar ou na rua, seja onde for, nós estamos ministrando a Palavra de Deus com os nossos movimentos. E, para ministrar a Palavra de Deus, a gente tem que manusear bem ela, né, então a gente precisa conhecer. Então, a gente tem o panorama bíblico de Gênesis, Apocalipse, o Antigo e o Novo Testamento, em que os nossos alunos, todos têm ali a possibilidade de conhecer a Bíblia realmente, conhecer a história, os fatos marcantes, né? O curso é um curso de nove meses, não é algo assim tão profundo, mas é como, de fato, nós chamamos, um panorama, dar uma visão geral da Bíblia ali, para que aquele ministro também se sinta motivado a continuar essa busca, né, de estar sempre estudando e conhecendo mais a Palavra do Senhor. Que legal! E também tem a capacitação externa. Eu vou contar uma experiência aqui para o pessoal, que a primeira vez que andei de avião foi justamente através do Ministério, na época era Ministério Integrado de Arte, né, agora que é Missões Integradas com Arte. E nós fomos para São Paulo e lá tivemos o contato, né, com a Javanissi, que é uma companhia de arte cristã do Brasil, que é referência hoje, acredito que mundial. E realizei também esse sonho pessoal que tinha, né, de andar de avião. E chegando lá, passamos por diversas oficinas e trouxemos para cá outras, muitas outras ideias. E enriquecemos bastante, né, alguns projetos aqui. Foi muito legal. Agora, voltando à disciplina. Olha, você que está no culto, que vê lá, né, o artista cristão dançando, fazendo teatro, não imagina a preparação que é para a gente estar ali, viu? Para os artistas com a unção do Espírito Santo estarem ali. E aí, um aspecto também importante que eu acho, Dai, é a amizade que a gente consegue ter, né, exercendo o voluntariado também com os alunos, né? Fala um pouquinho para a gente esse contato com o pessoal das outras igrejas que a gente tem. É uma oportunidade muito rica, né, Rafa? De manter comunhão com nossos irmãos. Então, nesses cursos, no Cia Excelência, eu trabalho diretamente na coordenação. E é um prazer, porque posso ter contato com muitas igrejas, muitas irmãs, muitos irmãos e ajudar, né, cada um deles nas suas necessidades. Estar acompanhando eles no desenvolvimento, no crescimento do ministério deles ali. E também aprender com esses irmãos, eu vejo a sede, a busca, o comprometimento que eles têm para fazer algo melhor para o Senhor, para dar algo melhor para o Senhor. Então, é uma rica oportunidade mesmo. E é viver o que Cristo, né, nos ensina de amar o próximo, de estar junto, de ser igreja. Ser igreja é isso. Independente da placa de igreja, a gente está aqui para crescer e para fazer o reino de Cristo crescer. E também a oficina de teatro não se trata apenas de teatro, né, Dai? Lá no curso, é falado muito a respeito, principalmente sobre a timidez, né? E quanto a essa dificuldade, a gente tem muito contato com pessoas que não fazem teatro nas igrejas, né? Elas querem falar melhor em público, querem... Tirar um pouco da timidez, se tornarem pessoas mais desinibidas, né? Entrevistar de emprego também. E é uma oportunidade, ah, eu quero conhecer um pouquinho da dinâmica de como é o teatro, mas eu não atuo na igreja, tudo bem. Você vem para aprender, para conhecer um pouquinho a dinâmica e isso faz muito bem, né, para a sua desenvoltura. Seja numa entrevista, como o Rafa falou, no dia a dia, na faculdade, em trabalhos, a gente tem, né, estudante que está sempre apresentando, um profissional hoje na sua empresa, um empreendedor precisa se comunicar e o teatro é uma ferramenta que desperta e desenvolve tudo isso aí. Rapaz, que incrível, né? Só abençoando mesmo a comunidade e usufruir, né, do que tem de melhor. E é assim, né, uns aprendendo com os outros. Com certeza. Dai, se tratando agora do voluntariado, qual a maior lição que você compartilha com os nossos inscritos, para as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo agora, em dar, sem esperar, algo financeiro em troca? Rafa, é algo que hoje a gente precisa valorizar muito, né, porque hoje o tempo, as pessoas falam que tempo é dinheiro e que se a gente não trabalhar, a gente não vai ter, né, o sustento. Mas eu vejo que você separar um tempo, né, na sua vida, no seu dia a dia, para fazer a vontade do Senhor, para se doar para algo, isso realmente traz muito enriquecimento para a nossa vida. Então é muito prazeroso você servir a Deus, servir o seu irmão, porque o tempo passa rápido, as coisas fluem. Então eu vejo assim como algo de Deus mesmo, sabe, você se desprender, é uma entrega. Então é muito importante, né, a gente fazer isso também. Se você pode e gosta, é bom a gente servir, né, fazer a vontade do Senhor, ou seja, na área que você se sentir mais à vontade também para estar fazendo e servindo. Legal, legal. Agora, o voluntariado, ele tem espaço para todo mundo, né? Com certeza. Uma opinião que eu queria a tua em relação ao seguinte, qual o maior desafio do voluntariado? Você acha que é vencer a timidez de se expor para fazer ou ter o caráter lapidado, sem ninguém ali estar olhando o que você está fazendo, naquele trabalho de bastidor? Qual é o maior desafio? Rafa, é muito particular isso para cada indivíduo, eu acredito, né? Porque enquanto a gente está sendo voluntário, o Senhor, ele está trabalhando em nossas vidas, e ele está nos transformando. Então a gente está trabalhando aqui nos bastidores, Deus está trabalhando em nossas vidas, seja nessa questão do ego, né, de querer aparecer. Então o Senhor tira o orgulho, o Senhor tira a altivez, muitas vezes o Senhor nos desperta e nos coloca na frente ali, e o Senhor trabalha também tirando a timidez. Então eu acho que para cada um isso é algo muito particular, e para mim isso é o trabalhar de Deus, é a mão de Deus mesmo na nossa vida. É por isso que eu acho importante a gente dar esse lugar, dar o espaço, né, para que o Senhor venha trabalhar e venha ministrar em nossas vidas. Olha aí, gente, como não ser ministrada com a profeta igual o da Izzy, hein? Agora um recado para você. Quer conhecer mais sobre o Ministério MIA, o Missões Integradas com Arte? Acesse aí no Instagram, arroba sia.mia. Novamente, arroba sia.mia. Lá tem o que, Dai? Tem fotos, tem vídeos? Tem muitas, muitas publicações, muito conteúdo, Rafa. Nós temos trabalhado com a equipe de mídia, muito de forma intensa, para que as pessoas conheçam todos os departamentos, todos os trabalhos que nós temos realizado, né? Agora nós estamos trabalhando mesmo. Eu acho legal aquela parte dos bastidores, né, que a gente só vê por lá, né? Isso, nós mostramos os bastidores dos ensaios, os teasers, né? Tem muita coisa que vai estar acontecendo e a gente vai divulgando, vai mostrando tudo por lá. Show de bola! Agora, da Izzy, você trabalha com voluntariado só no MIA, na Igreja Baixa Central? Ou tem outro trabalho de voluntariado que você exerce fora? Atualmente, Rafa, eu só estou doando tempo aqui mesmo. É, ajudo financeiramente em outros projetos, como de moradores em situação de rua, né? Que tem uma ação lá, num condomínio em que eu moro, então eu participo. Mas nunca estive presencialmente ainda, mas financeiramente mesmo. Aproximadamente quanto tempo você está na coordenação do Sim Excelência? Eu estou desde 2019. Tem alguma experiência, assim, que, nossa, isso foi marcante, que você sempre lembra, assim, de vez em quando? Rafa, tem muitas experiências marcantes, né? Muitas mesmo. Mas eu acho que, eu gosto de vir aqui, é toda terça-feira, assim, Excelência, e de servir, de poder me doar, sabe? Ver que cada, aquelas meninas, muitas vezes, mulheres, chegam do seu dia-a-dia corrido, mas estão ali, se disponibilizando para aprender, para ouvir a palavra. E eu servi um cafezinho para elas, né? Eu acho isso maravilhoso, e elas ficarem felizes. Então, um sorriso, sabe? Um dai, muito obrigada. Foca aqui os olhos de Daisy brilhando, gente, falando disso aqui, olha. É, agradecendo por isso. Então, não tem dinheiro que pague, não tem experiência maior que essa, Rafa, né? Então, ver que aquelas vidas estão sendo, ah, como a aula hoje foi uma bênção, como Deus tocou na minha vida. Então, proporcionar isso, né? É, não tem... É inexplicável. É inexplicável, não tem palavras, verdade. Agora, temos aqui, né? A gente está num projeto aqui de construção de uma casa de amparo. E, inclusive, se você ainda não segue no Instagram, siga lá, ibc.casadopai. E eu queria te perguntar o seguinte, você se vê na casa do pai levando dança, levando teatro. Como é que você se vê lá na frente, quando tudo estiver pronto? Gente, Rafa, a casa do pai é um projeto lindo, muito audacioso, né? E a primeira vez que eu estive lá num terreno, eu tive a visão, assim, a experiência de ver como se fosse Noé construindo a arca, sabe? É um projeto muito lindo e eu sei que Deus vai ali resgatar muitas vidas, vai ser um lugar, vai ser um abrigo pra muitas crianças, pra muitos idosos. E Deus vai fazer grandes coisas. E, Rafa, sim, a pessoa que ama servir, eu amo servir ao Senhor. E se o Senhor me chamar pra estar ali ajudando, conduzindo em alguma coisa, né? Não só apenas na área da dança, que é uma área que eu gosto muito, mas pra ler uma história à tarde, né? Quem sabe pra uma roda de conversa com os idosos, com as crianças, pra servir uma comida, né? Não sei. O que o Senhor quiser, se for da vontade dEle, se assim Ele permitir, estarei aqui. Ok, tá bom então. Então, vamos aí aguardar, né, esse projeto ficar pronto e a gente também ter essa oportunidade de servir, né? Com certeza. E qual conselho você deixa para os participantes do MIA ou as pessoas que pensam entrar no MIA, os novatos, os veteranos? Qual mensagem você deixa pra eles? É fazer sempre para o Senhor, né? Sempre nós fazemos todas as coisas para o Senhor. Tem um louvor que eu gosto muito, que é aquele que diz assim, Rafa, me lembra que eu não sou boa de letras, viu? Que se não for para te adorar, por quê? Para que nasci. Para que nasci. Se não for para te servir, por que eu estou aqui? Então, todas as coisas, isso é muito forte. Sempre que eu ouço essa letra, ela fala muito comigo. E eu acredito que nós precisamos ter esse foco sempre. Nunca perder o foco que o que a gente está fazendo é para o Senhor, é para Deus. E por ser para Ele, tem que ser o melhor. E fazendo o melhor para Deus, com certeza eu vou alcançar outras pessoas. Eu vou impactar as pessoas que estão à nossa volta. Então, seja você que está começando, chegando agora no ministério, ou você que já tem anos na caminhada e, muitas vezes, por estar muito tempo na caminhada, às vezes a gente entra no automático em algum momento. A gente precisa ter esse cuidado de estar sempre voltando para o Senhor e sempre com essa motivação. Chega aquele momento que a igreja precisa ser avivada, né? Tem que ter esse, é, olha, despertar. Para quem eu estou fazendo é para Deus, então vou dar sempre o meu melhor para Ele. É isso aí. E agora, com vocês, o nosso quadro Central Flash. Para você, o melhor lugar do mundo é? Minha casa. Minha casa. Uma pessoa da Igreja Batista Central, que ela inspira a mulher. Rafa, mas você gosta, né, Rafa? Você gosta de minha casa. Mas é um podcast sobre igreja. Tem alguém aqui que você admira, com certeza. Alguém não. Tem muitas pessoas que eu admiro aqui na igreja. Muitos servos lindos, maravilhosos, que são fonte de inspiração para a minha vida. E, mas hoje eu vou falar de Nani, que é uma pessoa que eu conheci no Ministério de Artes. E conheci justamente por ser essa pessoa que está sempre à disposição para servir. Hoje, Nani trabalha aqui na igreja. E ela está sempre disposta a servir. Eu louvo a Deus, assim, pela vida dela. Bacana. Queremos mandar um abraço aqui para a irmã Nani. Chega aqui na Câmara da Verdade. Mande um recado aqui para a irmã Nani. Nani, querido, eu amo você. Que você continue sendo essa ceva, essa mulher linda, inspiradora, sempre disposta a servir com alegria. É isso aí. Agora vamos para a Bíblia. Um personagem bíblico que você admira, uma história que você gosta. Eu sou apaixonada por Moisés. Gosto muito da história de Moisés, por ser um libertador, um homem que marcou a sua geração. Legal. Uma felicidade. Minha família. Olha. Como é o nome do filhão? Meu filhão é Rian Pedro. E o nome do esposo? Fabiano Sergueira. Um abraço aí também para a nossa Câmara aqui da Verdade. Beijo, eu amo vocês, meus lindos, meus amores. E com uma palavra, ser parte do Mia para você é? Mover-se. Mover-se. Bacana. E agora, finalizando, vamos para o quadro Ideias Centradas. Vamos lá, uma frase, uma ideia. Deixa o seu recado aí para os nossos ouvintes, nossos inscritos, as pessoas que estão no canal aí pela primeira vez. É com você. Um versículo que eu baseio muito na minha vida está em Mateus 6, 33, que é buscar o Senhor em primeiro lugar, a sua justiça e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, sempre colocar em todo momento de nossas vidas a vontade do Senhor, o reino dEle, aquilo que Ele quer para nós. Seja na nossa casa, com a nossa família, no nosso trabalho, no ministério em que você atua na igreja. Sempre priorizar em primeiro lugar, buscar o Senhor. E as demais coisas, as preocupações, as ansiedades, a gente entrega na mão dEle e confia para que realmente Ele possa estar acrescentando em nossas vidas. Então, é isso. Mateus 6, 33, eu deixo esse versículo para vocês. Rapaz, receba aí, em nome de Jesus, a ministração aí da irmã Daíse. Ministração forte, rapaz. É, cada podcast aqui, a gente é renovado pela palavra, não é não? Amém. Daí, muito obrigado pela presença, muito obrigado mesmo. Que as pessoas sempre possam estar inspiradas ao lhe ver servindo. Amém. A unção do Espírito Santo sempre te acompanhe, te preenche, te renove. E que as pessoas continuem sendo abençoadas através da sua vida. Amém, Rafa. Muito obrigado. Suas considerações finais. Gente, eu quero agradecer essa pessoa, essa figura, que é Rafa TX. Esse showman. Ele faz de tudo um pouco. E é uma pessoa também que me inspira muito, Rafa. Porque ele está sempre disposto, está sempre alegre, contagiando o ambiente. E eu louvo a Deus, Rafa, pela sua vida, por esse convite. Só você para me fazer estar aqui. Rapaz, glória a Deus. Eu não poderia, você me fez esse convite, eu não poderia recusar. É um prazer estar aqui. Muito obrigada. É isso aí. Bom, gente. Deixa eu ver se eu consigo terminar aqui. É muita emoção. Pessoal, muito obrigado. Siga aí a playlist. Já temos aí algumas entrevistas. Espero que você seja abençoado. Fique inspirado por essas pessoas que fazem parte da Igreja Batista Central. Que, de certa forma, exercem algum tipo de atividade. E não esqueça. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Um forte abraço e tchau. Centralize-se podcast com Rafa TX.